Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Presente. Feita a chamada número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Quero registrar a presença do vice-prefeito Carlos Alberto Muniz, que se encontra conosco no plenário dessa casa, na assistência. Um prazer recebê-lo. Fique aí à vontade. E a nossa casa está sempre de portas abertas. Para a vossa excelência. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre, que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Busos, pauta para a sessão ordinária do dia 15 de junho de 2014, às 10 horas. Expediente. Ato da sessão ordinária do dia 27 de março de 2014. Projeto de emenda à lei orgânica de número 02, barra 14, promovente senhor prefeito, que dispõe sobre incluir o parágrafo 3º no artigo 75 da lei orgânica municipal. Projeto de decreto legislativo de número 02, barra 14, promovente mesa diretora, que dispõe sobre conceder ao prefeito do município autorização para ausentar-se do território nacional no período compreendido entre os dias 17 a 31 de maio de 2014, com a finalidade de participar do festival de cinema de canes e ir à cidade de Roma para reunião com a sua santidade de Papa Francisco. Projeto de decreto legislativo número 03, de 2014, promovente mesa diretora, que dispõe sobre otorgar a vossa excelência, o senador Aécio Neves da Cunha, o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue a sessão solene da Câmara Municipal. Requerimento de número 22, de 2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito cópia de inteiro o teor do processo de número 3147, de 2014, que gerou na contratação de empresa especializada em jogos matemáticos, editora Pensarte Eireli, EPP, através da Secretaria Municipal de Educação. Requerimento. Requerimento de número 23, de 2014, promovente vereador Gilmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que autorize a presença do senhor Fábio Jorge Dantas de Souza, secretário municipal de meio ambiente e pesca, a esta casa legislativa. Moção de número 01, de 2014, promovente mesa diretora, que dispõe sobre conceder moção de congratulações e aplausos à sua reverendíssima, o padre Ricardo Antônio White, que lhe será entregue a sessão solene da Câmara Municipal. Da ordem do dia, parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, finanças e licitação e de redação final, ao projeto de lei de número 012, barra 14, promovente senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder aos servidores municipais à revisão geral anual no percentual que menciona, com vigência desde março de 2014. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto de lei de número 13, de 2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre instituir o Dia do Agricultor no município de Armação dos Búzes. Obrigado. 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 E o da outras providências. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, concedida ao vereador. Senhor presidente, baseado como líder do governo, eu gostaria que fosse retirada a matéria de emenda à lei orgânica do número 002, de 2014, promovente senhor prefeito. A pedido do líder do governo, está sendo retirado neste momento da pauta o projeto de emenda à lei orgânica de número 2, de 2014, de autoria do senhor prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios do gabinete do... solicito ao primeiro secretário que possa fazer a leitura de um ofício em resposta de um requerimento do vereador Lohan Gomes da Silveira e do vereador Filipe do Nascimento Lopes. Ofício e gabinete do prefeito 196-2014, referente ao requerimento de número 18 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção, o requerimento supracitado de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, vem encaminhar em mídia digital o espelho da folha de pagamento do mês de março de 2014 dos servidores municipais. Certo da compreensão de vossa excelência e dos demais pares, vale-me do ensejo para renovar a proteção de elevada apreço e consideração. Tercezamente, André Granado, prefeito. Ofício e gabinete do prefeito 197-2014, referente ao requerimento número 13-2014, de autoria do vereador Filipe Lopes. Venho encaminhar a documentação anexa que denota o cumprimento das obrigações financeiras e patrimoniais por parte da administração municipal no que se refere a desembarque de passageiros. No que se refere a solicitação de autorização do município ao navio, tem-se que a legislação marítima não impõe esta competência aos agentes municipais. Entendo por pertinentes as informações aqui prestadas, aproveito o ensejo para externar protestos de distinto respeito e consideração ao ilustre representante do Legislativo local. Atenciosamente, André Granado. Feita a leitura dos ofícios do gabinete do prefeito, senhor presidente. Em discussões exatas da sessão ordinária do dia 27 de março de 2014, em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 2 de 2014, de autoria da mesa diretora. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2014, que concede ao prefeito do município a autorização para ausentar-se do território nacional no período que menciona. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º. Fica concedida ao prefeito do município a autorização para ausentar-se do território nacional no período compreendido entre os dias 17 e 31 de maio de 2014, nos termos dos parágrafos 1º e 2º e do artigo 78, com o comitante, com o inciso 23º, do artigo 35, todos da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º. A autorização constante do artigo 1º refere-se à viagem oficial do prefeito sem caracterização de impedimento de exercício de suas funções de chefe do executivo na cidade francesa de Cannes, Saint-Tropez e cidades vizinhas, participando, inclusive, do Festival de Cinema de Cannes e na cidade de Roma para reunião com a sua santidade, o Papa Francisco, no período compreendido de 17 a 31 de maio de 2014. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se às disposições de contrário. Justificativa. A matéria, a hora apresentada, é oriunda do disposto no ofício GAPRE, número 198, de 2014, onde o chefe do Poder Executivo Municipal solicita autorização para se ausentar do país. Acrescentamos, por oportuno, que a solicitação está amparada pelo artigo 78 e parágrafos da Lei Orgânica do Município, que versa. Artigo 78, parágrafo 1º. O prefeito e o vice-prefeito não poderão ausentar-se do município por mais de 15 dias consecutivos, nem do território nacional por qualquer prazo, sem prévia autorização da Câmara Municipal, sob pena da perda do mandato. Parágrafo 2º. Tratando-se de viagem oficial, o prefeito ou o vice-prefeito, no prazo de 15 dias a partir da data do retorno, enviará à Câmara Municipal relatório sobre os resultados da viagem. Sala das Sessões, 15 de maio de 2014, Leandro Pereira dos Santos, Lohan Gomes da Silveira e Gilmires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do projeto de decreto legislativo de número 2 de 2014, Sr. Presidente. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Sr. Presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, bom dia. Bom dia. Hoje está muito interessante isso tudo aqui. que o prefeito quer viajar, não quer deixar o vice assumir. O vice-prefeito presente aqui hoje nesta Câmara, mandou um projeto de emenda à lei orgânica, dizendo exatamente isso, modificando a lei para que ele possa sair sem que o senhor venha até exercer a função de prefeito, porque a função do vice-prefeito não existe função de vice-prefeito. A função de vice-prefeito é assumir quando o prefeito sai. Essa é a função. Fora isso, não existe função para o vice-prefeito, a não ser que ele exerça, como no caso do Muniz, exercia até algum tempo a Secretaria de Meio Ambiente. E aí, quando chegou essa mensagem aqui na Câmara, eu pedi que me trouxesse a outra mensagem que chegou aqui na vez passada, para que eu pudesse analisar uma e outra, porque tinha alguma coisa diferente. Tem aquela coisa assim, estranha, que você não consegue perceber, então. Eu senti ontem, falei, olha, pega a mensagem última que chegou na Câmara, para a gente ver e comparar as duas. Aí, a mensagem que o prefeito mandou no dia 23 de setembro de 2013, quando ele foi para Buenos Aires, dizia o seguinte, no artigo 2º, autorização constante no artigo 1º, refere-se à viagem oficial do prefeito para ausentar-se do município e do território nacional com a finalidade de participar da Feira Internacional do Turismo. a ser realizada em Buenos Aires, na Argentina. Está aqui. Isso em 23 de setembro de 2013. Aí, esse que ele mandou ontem, que está na pauta, está dizendo o seguinte, autorização constante no artigo 1º, refere-se à viagem oficial do prefeito sem caracterização de impedimento do exercício das funções de chefe do executivo. na cidade francesa de Cannes, Saint-Tropez, cidades vizinhas, participando, inclusive, do festival de cinema de Cannes e na cidade de Roma para uma reunião com sua santidade, o Papa Francisco. Mas a pegadinha está nessa frase aqui. Sem caracterização de impedimento do exercício das funções de chefe do executivo, ele quer mandar de lá vice-prefeito. Ele quer de Cannes ser prefeito. E aí, senhor presidente, eu volto aqui para casa, porque esse projeto de decreto legislativo está contra a lei orgânica. A lei orgânica diz que o vice-prefeito vai substituir o prefeito em caso de vacância ou não podendo o prefeito estar presente. E aí, a gente também tem a simetria de leis. Eu fui ver a atribuição, porque a Constituição não diz o que é função de vice-presidente, de vice-prefeito, de vice-governador. Mas existe aqui no site do Planalto o seguinte, em caso de viagem, ou impossibilidade de exercer o cargo, o primeiro na linha sucessória a ocupar o cargo do presidente é seu vice. Está escrito aqui em caso de viagem, quem assume a presidência é o vice-presidente. Em caso de viagem, quem assume a prefeitura é o vice-prefeito. Então, esse decreto aqui, eu acho que até pode ser aprovado, mas vai ter que ser suprimido essa frasezinha aqui que eu não sei o que significa sem caracterização de impedimento do exercício das funções do chefe do executivo. Porque o que ele mandou ano passado não tinha isso não. Está aqui na minha mão e foi aprovado. E hoje ele mandou um que tem isso. Então, eu quero saber o que é isso. Porque se ele está achando que ele vai sair daqui do município, da prefeitura, do país, sem o impedimento de exercer as funções do chefe do executivo, quem que vai mandar na cidade quando estiver fora? Ele, lá do outro lado do Atlântico? Já é difícil julgar como ele está presente, quanto mais quando está lá do outro continente. É complicado. Olha, senhor presidente, tem uma outra questão interessante aqui também. no artigo no artigo eu estava vendo aqui cadê 86 cadê o artigo aqui? Deixa eu só olha só que interessante aqui, no artigo 73 74 diz o seguinte o prefeito e o vice-prefeito tomaram posse em sessão da Câmara Municipal prestando o seguinte compromisso prometo manter defender e cumprir a constituição da república a constituição do estado e a lei orgânica do município prometo manter e defender e cumprir agora o prefeito a livre de benefício próprio está querendo mudar a lei orgânica então o que ele se comprometeu lá na posse que era manter defender e cumprir a lei orgânica e já não está sendo cumprido e aí senhor presidente quando a Câmara autoriza o prefeito a sair do país isso significa o seguinte a Câmara está autorizando o prefeito a sair não só por uma simples autorização mas porque esta delegação de poder de prefeito está sendo passada ao vice é por isso é por isso que tem esse cerimonial aqui para saber onde está indo para ter autorização da Câmara mas para delegar também quem vai mandar com a ausência do prefeito que é o vice prefeito então se isso não acontecer é complicado estamos rasgando a lei orgânica porque eu entendo como constituição e justiça que esse decreto está fora pode ser aprovado se for suprimido isso aqui sem caracterização de impedimento do exercício das funções do chefe executivo e aí a gente vai para uma série de discussões também de respeito ao vice-prefeito quando o povo votou no prefeito André Granado sabia que o vice-prefeito era Muniz está ali ele está ali quando a população votou no 20 sabia que o vice-prefeito era Muniz e agora a Câmara querer tirar o que constitucionalmente é direito do vice-prefeito eu não acho plausível e aí outra pergunta que eu faço se houver uma catástrofe se houver qualquer coisa quem que vai responder o prefeito no exterior quem que vai estar aqui respondendo a população a quem vamos recorrer a um secretário então senhor presidente este decreto para mim está nebuloso eu sou contra sou contra acho que o modo como foi feito uma maneira é está indo contra a nossa própria lei orgânica e o meu voto é contra isso o meu voto é contra esta o que eu chamaria de aberração jurídica em nossa cidade muito obrigado pela ordem continua em discussão o projeto decreto pela ordem para discutir o vereador Lohan Gomes da Silveira senhor presidente seus vereadores assistência internautas bom dia eu tenho falado aqui nesta casa sobre emoção e sobre razão vereador Felipe Lopes vossa excelência discutiu uma mescla do decreto legislativo com a alteração na lei orgânica o projeto de alteração na lei orgânica foi retirado da pauta o projeto que nós estamos discutindo é única e exclusivamente de viagem do prefeito não é se é legal não é se é constitucional não é se é regimental é só a matéria de viagem eu vou ler o projeto que nós estamos votando porque vossa excelência citou artigos vossa excelência citou a lei orgânica nós estamos votando o projeto de decreto legislativo artigo 1º fica concedido ao prefeito do município autorização para se ausentar do território nacional no período compreendido entre os dias 17 é isso? 17 a 31 de maio de 2014 nós termos dois parágrafos primeiro e segundo do artigo 78 com comitantes com inciso 23 do artigo 35 todos da lei orgânica municipal artigo 2º autorização constante do artigo 1º refere-se à viagem oficial do prefeito sem caracterização de impedimento do exercício das funções do chefe do poder executivo vamos chegar lá na cidade francesa de Cannes Saint-Tropez cidades vizinhas participando inclusive do festival de cinema de Cannes e na cidade de Roma para reunião com o Papa sua santidade Papa Francisco no período compreendido 17 a 31 artigo 3º este decreto entra em vigor na data de publicação e aí vem a justificativa o que eu estou querendo dizer para assistência é que a Câmara está votando o decreto que autoriza o chefe do poder executivo a viajar ou não o projeto que foi retirado pelo líder de governo que seria o projeto de decreto perdão projeto de emenda aleorgânica entendo eu que irá a possível alteração no projeto que irá regulamentar ou não então houve uma confusão no que vossa excelência tenta passar a assistência porque uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa já vi está aqui vereador não estou confundido não está aqui projeto de decreto de decreto legislativo uma coisa projeto de emenda aleorgânica outra coisa está aqui nós estamos autorizando ou não não tem que discutir até porque não é e digo mais a vossa excelência não é atribuição do prefeito a técnica redacional usada no projeto é da mesa diretora foi a mesa diretora que elaborou o projeto de decreto legislativo então é o que eu digo emoção razão digo mais final do ano passado quando nós discutimos aqui naquela oportunidade a questão do orçamento da cidade que nós falávamos do temor do funcionalismo público não receber décimo terceiro nós falávamos naquela oportunidade do índice de gasto que o pessoal está sendo ultrapassado e o prefeito naquela oportunidade mandou esta casa um projeto solicitando autorização para se ausentar de férias por 15 dias eu fui o único vereador que votei contra porque eu entendia que não era o momento adequado e eu lembro bem dos discursos de outubro do ano passado cuidado com o que fala hoje para a gente não ter que desdizer lá na frente isso é um perigo nesta casa eu lembro muito bem do que foi falado naquela sessão então com muita tranquilidade que nós vamos estar votando no meu entendimento nós estamos votando legislação se vai viajar baseado no artigo tal ou não nós estamos votando se o prefeito viaja agora ou não acabou o restante é consequência do projeto de emenda que foi retirado da pauta nesse momento muito obrigado senhor presidente continua em discussão o projeto de decreto para discutir para discutir o vereador Messias Carvalho da Silva senhor presidente senhores vereadores assistentes internautas bom dia senhor presidente eu quero rapidamente contribuindo aí para essa discussão me deter ao que está como disse já ao vereador Lohan Silveira sendo discutido que é o projeto de decreto legislativo e claro eu tenho um entendimento sobre o que diz o artigo 75 da lei orgânica quanto a impedimento e a vacância do exercício das funções por prefeito vice-prefeito mas essa matéria que está sendo discutida ela não está vinculada ao artigo 75 da lei orgânica ela está vinculada ao artigo 78 que fala de autorização legislativa para que o chefe do executivo se ausente do município e que inclusive nesse mesmo artigo está dito que no caso de viagem para o exterior viagem oficial no retorno se apresente relatório que deve ser encaminhado à câmara de vereadores dando ciência daquelas funções daquelas atividades que enquanto chefe do executivo municipal foram desempenhadas durante a ausência do chefe do executivo então eu tenho um entendimento muito claro sobre impedimento de vacância agora quanto ao que está sendo discutido com base no artigo 78 da lei orgânica tem dois entendimentos primeiro através de um ofício de uma mensagem o prefeito solicita autorização legislativa essa autorização legislativa ela pode ser dada ou não pelo legislativo municipal e isso se dá através de um projeto de decreto legislativo e o projeto de decreto legislativo é de iniciativa da mesa diretora da casa o texto produzido o texto que consta do decreto é o texto encaminhado à votação de responsabilidade da mesa diretora então se temos duas coisas aqui um pedido de autorização do prefeito previsto na lei orgânica no artigo 78 cabe a câmara votar aprova-se ou rejeita-se e o documento que encaminha os termos desse documento são de responsabilidade da mesa diretora questionar os termos do texto que pode até ser questionado pelo plenário é um questionamento que se faz à mesa se assim o for se for essa a intenção do plenário é questionar a mesa por estar encaminhando um projeto de decreto com uma redação que o plenário não concorda então é importante deixar claro isso então senhor presidente esse é o entendimento solicitação do prefeito prevista na lei orgânica cabe a câmara votar e esse encaminhamento é feito através de um projeto de decreto legislativo de iniciativa da mesa diretora da casa e é só isso que está sendo discutido agora tudo mais que se queira discutir ou questionar aí é responsabilidade é uma questão do executivo municipal o legislativo não tem a menor possibilidade de interferir nessas questões porque aí sim eu diria que a democracia não prevê esse tipo de coisa um poder interferir naquilo que é de responsabilidade do outro poder obrigado senhor presidente continue em discussão o projeto decreto legislativo para discutir senhor presidente para discutir o vereador messias da costa uriel perdão uriel da costa pereira senhor presidente senhor presidente nove vereadores assistência senhor presidente me orgulho me orgulho me orgulho muito no vereador até porque vossa excelência dentro da cama de vereadores é um exemplo e chamado de professor então seria um orgulho muito grande nessa pequena confusão de nome eu gostaria até de de ficar feliz quando mencionou o nome de vossa excelência vossa excelência contribuiu muito para o município senhor presidente o vereador loran e o vereador messias foi muito feliz né porque a discussão aqui não está dizendo se se o se ele o vice vai assumir se não vai assumir a discussão aqui é autorização para o prefeito viajar e o que está se fazendo hoje é que se todos os prefeitos quando precisavam viajar se fazia isso agora a câmara vai dizer se se aceita ou não né eu acho que estão se botando uma confusão tão grande nessa questão que pode não pode então o prefeito não pode viajar o prefeito não pode sair da cidade o prefeito não pode conhecer outros municípios outros municípios outros países entendeu senhor presidente então senhor presidente essa matéria eu acho que não tem muita discussão sobre isso a câmara autoriza ou não por exemplo o nobre vereador Lohan no ano passado votou contra a gente até questionava mas vereador por que que mas a gente estava conversando o prefeito vai ter que fazer um relatório da viagem vai ter que prestar conta isso daí é normal não tem nada demais estão querendo se criar uma tempestade no copo de água e cada um busca seu direito né muito obrigado senhor presidente continua em discussão o projeto de decreto legislativo para discutir a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos senhor presidente nobres colegas vereadores assistência bom dia eu confesso que eu não iria discutir esse projeto de decreto legislativo da câmara mas em virtude aí das discussões acabei tendo que entrar também porque é um projeto simples de votação para autorização ou não se a câmara vota favorável ou não a viagem do prefeito André Granado e eu confesso diferente do vereador Lohan que na legislatura passada eu aprovei dei meu voto favorável a todas as viagens do prefeito Delmires Braga então eu não vejo porque não votar favorável a viagem também do prefeito André até porque é a convite até porque é para conhecer e para falar como diz aqui o decreto com o Papa mas a importância de uma viagem para conhecimento para o festival de cinema que também está aqui ratificado no texto do decreto então eu gosto de frisar sempre isso eu lembro que eu participei de um termo de convênio assinado entre o governo do estado e o município numa cerimônia que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e essa cerimônia foi promovida para o convênio de Búzios a primeira cidade inteligente da América Latina então Búzios foi convidada para ir num decreto assinado com o governador do estado e o grupo Ampla Indesa promoveu custeou a viagem do prefeito em exercício e aí foi o grupo não só o prefeito mas secretário também de turismo e hoje a gente tem um projeto da Ampla sendo discutido na cidade inclusive até com a alteração de alguns medidores que seriam medidores agora diferentes do que nós temos seriam digitais uma coisa assim hoje nós temos os analógicos mas o projeto está aí em andamento então eu acredito que o que é para desenvolvimento da cidade se faz importante agora eu fico muito preocupada com essas questões às vezes de rixa porque a gente vê uma situação aqui do projeto que foi retirado de pauta mas cria-se algo em torno que é totalmente desfavorável eu não quero não quero rixa de maneira nenhuma eu quero que a cidade avance porque enquanto a briga enquanto se briga quem está lá fora diz assim não quero saber de briga não eu quero ver a creche eu quero ver a escola eu quero ver a cidade andando eu quero ver emprego é isso que as pessoas querem ver então acho que o que for para a gente colaborar nesse sentido eu estou dentro essa discussão eu estou dentro agora questão de rixa estou fora mas eu voto voto favorável como votei nas idas do prefeito mirinho e a equipe na legislatura passada obrigado senhor presidente continua em discussão o projeto decreto legislativo questão de ordem senhor presidente só uma questão de ordem uma questão de ordem vereador para discutir o vereador o vereador Messias levantou uma situação interessante ali sobre o questionamento do vereador a redação do decreto legislativo eu gostaria de saber se o decreto vai ser votado para o prefeito viajar se a questão é essa ou se a questão é o prefeito viajar e o vice não assumir porque essa frase que eu disse aqui é o que está pegando então se for uma questão de redação eu até sugiro que a mesa diretora reveja essa frase que foi colocada aqui que no outro não está para que depois o vice-prefeito não entre na justiça contra uma própria votação da câmara muito obrigado questão de ordem senhor presidente questão de ordem conseguida eu não quero acrescentar o que a vereadora Joyce já disse sobre questões aí que estão no ar sobre intenções de prefeito de vice eu acho que isso aí sim vereadora o poder legislativo tem mais um motivo para se preocupar com isso porque não interessa ao poder legislativo esse tipo de coisa e não temos que de uma forma ou de outra contribuir para estimular esse tipo de coisa e já disse antes esse é um problema do executivo a questão de redação é da mesa de fato agora senhor presidente qualquer iniciativa de questionamento não é quanto ao que está sendo tratado nessa matéria e a votação dessa matéria das formas que está sendo encaminhada não vai impedir que qualquer um que se sinta prejudicado lá no executivo tome as medidas cabíveis aqui o legislativo está se posicionando e de maneira clara seja no que está dito para concluir seja no que está dito no decreto com essa ou com aquela redação e qual o que vai ficar claro vota-se a favor ou contra a viagem do prefeito e nos termos em que estão colocados no decreto legislativo e isso é uma atitude do poder legislativo resguardando aquilo que é de interesse do poder legislativo então senhor presidente é no voto que o poder legislativo vai manifestar o seu entendimento porque me parece que no que foi produzido no texto pela mesa que eu tomei ciência na casa agora aqui que eu não tinha conhecimento prévio do teor do decreto legislativo que é de iniciativa e de responsabilidade da mesa é isso que está sendo proposto para ser votado pelo plenário que se vote a favor ou contra não havendo mais quem queira perdão coloco em discussão o projeto do decreto legislativo não havendo mais quem queira encaminhar não havendo mais quem queira discutir coloco em votação aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por cinco votos favoráveis contra dois votos contrários senhor presidente gostaria que uma questão de ordem concedida eu gostaria que constasse em ata que eu não sou simplesmente contra a saída do prefeito mas como está a redação do decreto nesta frase sem caracterização de impedimento do exercício das funções de chefe do executivo muito obrigado assim seja questão de ordem eu pedirei ao departamento técnico legislativo que possa colocar na íntegra concedida vereador de igual forma para solicitar que seja colocada na íntegra as minhas justificativas na discussão questão de ordem presidente concedida vereador também peço a vossa excelência que coloque na íntegra a minha discussão com relação ao projeto de decreto legislativo então pedirei ao departamento técnico legislativo que possa colocar todos os discursos na íntegra o que foi discutido desta matéria quero registrar a presença do ex-vereador ex-presidente desta casa Fernando Gonçalves que fez um trabalho belíssimo nesta casa e é um prazer recebê-lo nesta casa legislativa solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 22 de 2014 de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos que dispõe sobre que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito cópia de inteiro teor do processo 3147 2014 que gerou na contratação de empresas especializadas em jogos matemáticos editora Pensarte Eireli EPP através da Secretaria Municipal de Educação justificativa se faz necessária a apreciação deste requerimento para sabermos em que situação está a contratação em epígrafe diante do exposto rogo as novas pares pela aprovação do requerimento sala das sessões 15 de maio de 2014 Joyce Lúcia Costa dos Santos vereadora autora feita a leitura do requerimento 22 barra 14 senhor presidente em discussão o requerimento para discutir a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos senhor presidente mais uma vez e colegas vereadores é um requerimento senhor presidente que eu citei numa sessão anterior quando a gente discutia aqui os trabalhos de comissão comissão da educação os assuntos relacionados a educação e eu sempre me dispus para qualquer discussão qualquer reunião feita pela comissão da educação então eu coloco porque me chamou a atenção a contratação dessa empresa para jogos pedagógicos e há uma ratificação da inexigibilidade da licitação ou seja não foi feita uma licitação por causa dos serviços aqui do material enfim solicitado foi no valor de 140 mil em torno de 140 mil e eu gostaria de ver esse processo por isso eu fiz essa solicitação do requerimento então está aí peço aos colegas pares que enfim possam votar acompanhando dando voto favorável a esse requerimento obrigado senhor presidente continua em discussão para discutir o vereador Felipe do Nascimento Lopes senhor presidente eu quero dizer que vou acompanhar a vereadora Joyce nesse requerimento que é de suma importância e dizer que nós precisamos cada dia mais analisar a questão da educação eu tenho recebido denúncia de que aquele caso que aconteceu onde a polícia que apoia o ministério público aprendeu merenda fora da validade na escola Eulina vem se repetindo vem se repetindo em outras escolas e temos denúncias e informações das pessoas funcionários dizendo que a secretaria diz que não deve ser devolvido os alimentos os produtos que chegam já na escola fora da validade então isso é um crime senhor presidente isso é um crime e aí a gente começa a questionar e perguntar por que disso tudo e a gente chega à conclusão de que o alimento já vencendo já nos prazos finais de validade é mais barato então a empresa compra esse alimento quase vencendo porque ele compra na promoção para entregar aos estudantes do município nós temos denúncias denúncias de escola que jogou fora dezenas de litros de leite já vencido que a ordem foi não devolver então isso é isso é uma barbaridade é um crime é sem sem comentários senhor presidente é revoltante então a gente tem que se atentar para essas questões que estão envolvendo a educação é a rede social todo dia diz com mais força que o secretário mesmo não volta aí é o que está dizendo a rede social né as pessoas hoje tem informação diz que ele não volta que bem que o próximo secretário que o próximo secretário seja um secretário que olhe para a cidade até ouvir falar que o próximo secretário vai ser o vereador Messias não sei se é verdade é só boato de rede social eu acho que até o próprio vereador já ouviu falar disso na rede social já viu já leu alguma coisa mas independente disso acho que seria muito bom acho que seria um nome bacana para a pasta porque é da cidade tem a vivência política tem a vivência da nossa rede então a educação hoje pede socorro né não só a educação mas a educação a esse extremo está pedindo socorro de merenda fora da validade chegando às nossas escolas senhor presidente vereador Lohan que já esteve lá no começo do ano junto comigo e viu presenciou isso lá muito obrigado senhor presidente continua em discussão vai discutir vai discutir o vereador Lohan Gomes da Silveira senhor presidente eu vou votar também eu vou votar também o requerimento da vereadora Joyce vereador Felipe essa questão da das merendas nas escolas a gente tem divulgado desde o dia 10 de fevereiro nas redes sociais o que a gente encontrou naquela oportunidade eu tenho visitado as escolas fiz ontem por exemplo ontem toda quarta-feira a gente tem tido uma preocupação muito grande em relação ao que vossa excelência acaba de falar graças a Deus a gente não tem pelo menos em duas que a gente visitou ontem a gente não encontrou nada mais nesse nesse sentido mas eu quero sugerir a comissão de educação que vossa excelência o presidente que possamos estar fazendo diligências constantes colegiado como um todo em todas as escolas porque não é só o vereador Lohan ou só o vereador Felipe ou só o vereador A ou B mas que o colegiado possa constantemente semanalmente visitar as nossas escolas e vermos não só a questão da merenda mas a questão do material didático a questão do professor que está tendo condições de realizar o trabalho da questão da falta dos professores que até semana retrasada por exemplo no Cileia Barreto tínhamos um problema sério de professores de matemática enfim então quero mais uma vez endossar essa necessidade de agirmos como instituição e colegiado que a gente possa estar junto do aluno dos pais ouvindo rede social é muito complicado eu costumo dizer que é uma ferramenta muito importante e as pessoas às vezes usam as redes sociais de forma irresponsável sim irresponsável eu costumo dizer que uma coisa é o que se fala o que se assina outra coisa é o que se interpreta e algumas pessoas infelizmente acham que através das redes sociais vai se resolver o problema no geral e na verdade a gente precisa da participação do vereador a gente precisa da participação dos pais dentro da comunidade escolar dentro da comunidade escolar cobrando sim cobrando sim mas entendendo que tem deveres a ser cumprido também então fica aqui mais uma vez a sugestão a vossa excelência como presidente da comissão de educação que possamos semanalmente estarmos indo nas escolas como colegiado repito mais uma vez para que a gente constate em loco ali essas denúncias que o vossa excelência tem recebido obrigado senhor presidente continua em discussão o requerimento para discutir para discutir o vereador Messias Carvalho da Silva senhor presidente senhores vereadores assistência internautas bem o requerimento da vereadora trata de solicitação de inteiro teor de processo relacionado a empresa contratada para disponibilizar na rede pública municipal de ensino jogos atividades relacionadas a jogos matemáticos alguma coisa nesse sentido enfim a discussão ela fugiu um pouco porque se falou de merenda e outras coisas mas eu até fiquei estimulado a discutir a matéria justamente por isso porque o vereador Lohan falou aí acerca de muitas especulações acerca de coisas mais variadas e no que diz respeito a educação muitas questões que já foram faladas desde o ano passado que motivou até o protocolo de requerimento pelo vereador Felipe Lopes para que o secretário de educação viesse a casa o que não aconteceu até hoje e também como disse o vereador tem uma comissão de educação constituída na casa desde o início dessa legislativa essa comissão tem uma constituição e quem preside a comissão é o vereador Felipe Lopes então não precisa ser constituída uma comissão especial uma CPI para acompanhar o que está sendo feito ou não pelo governo nas diversas áreas então na educação nós temos uma comissão de educação na casa orçamento temos uma comissão de orçamento mulher temos uma comissão da mulher presidida pela vereadora Joyce então isso significa dizer que para todos os temas de interesse da coletividade do município da população que estão sendo aí questionados estão sendo discutidos devem sim ser levantados pelas comissões da casa que tem sim que atuar que tem sim que comparecer e ao secretário e as direções e a comunidade escolar no caso da da educação e essa comissão começar a levantar dados informações porque senão a gente fica aqui numa coisa sabe uma coisa que não sai do campo das conjecturas dos factóides das motivações políticas isso não é bom pode ser bom para alguém mas para a população para respostas às demandas da população não é bom um requerimento encaminhado com embasamento para trazer algum esclarecimento que serve até para a comissão de educação amanhã pegar esse requerimento respondido a casa encaminhado pela vereadora Joyce e a comissão de educação ter acesso a isso também então são contribuições que são dadas para muitas das vezes alguns organismos já instalados nessa casa para fazer o seu trabalho e aí é aquilo que eu sempre digo se fala muito de vereador em sessão claro o vereador não pode faltar sessão mas eu também sempre digo sessão é uma mínima coisa no trabalho do vereador sessão é por onde entra alguma coisa e por onde sai agora tudo que tem que ser tratado acerca do que entra e sai pelas sessões acontece no interior da casa acontece nas comissões acontece num trabalho que os vereadores fazem ou devem fazer no dia a dia nas instâncias estabelecidas organizadas nessa casa para fazer o trabalho aí é que a gente fala atenção povo de Búzios não cobrem apenas dos vereadores que estejam nas sessões porque isso aqui é uma mínima coisa naquilo que cabe ao vereador fazer então é importante dizer e repetir isso se não ficamos aqui nesse negócio sessão fala-se muita coisa da sessão e isso o vento leva as pessoas ouvem são influenciadas e aí depois passa quatro anos oito doze dezesseis vinte e aí as palavras foram mas o que se fez aí ficamos todos nós é passou esse tempo todo e pouca coisa se fez vereador ai vereador vem sessão acontece sessão acaba e a cidade está indo para onde então essa é a discussão que nós temos que fazer e essa é a cobrança que a população tem que fazer e quanto a esse negócio de vereador Messias secretário de educação como diz o vereador a rede social é um instrumento muito bom muito importante mas por ali tem passado cada coisa o que eu posso dizer senhores nesse momento é o seguinte o dia que eu for convidado e aceitar esse tipo de coisa nesse governo primeira coisa que vai ter que acontecer primeira coisa vou ter que pedir o meu desligamento do PDT do meu partido ou que o meu partido delibere que vai apoiar o governo André e que o vereador Messias está designado para deixar o mandato e assumir a secretaria de educação eu fui secretário de habitação no governo mirinho braga secretário de habitação quem determinou isso e fez com que eu me tornasse secretário foi o PT o partido do qual eu fazia parte da época que reuniu e decidiu numa conversa com o prefeito que o nome indicado para aquela secretaria seria Messias foi assim que aconteceu então antes de se falar que Messias vai ser secretário de alguma coisa muita coisa teria que acontecer primeiro a minha vontade claro que passa por deliberações partidárias ou não se eu me desligar do partido e aí sim depois disso eu posso definir a minha vida agora enquanto isso não acontece eu sou vereador vereador da cidade antes de mais nada vinculado a um partido PDT que não é governo mas também é um partido que aí está até onde eu sei não se posicionou oficialmente se está se opondo ou apoiando governo porque eu acho até que a discussão não é essa as discussões que tem que passar pelo partido são discussões sobre as demandas da cidade verificando se o governo está atendendo ou não se está fazendo ou não e com uma postura crítica sim crítica mas sempre pensando a cidade antes de mais nada até porque os partidos já estão constituídos para isso e não para ficar ali naquela disputa por poder de grupos políticos e não passando disso então esse é o entendimento e nós estamos aí vereadora voltando aqui ao tema que todos nós fugimos na discussão estarei apoiando aí a vossa excelência no encaminhamento de seu requerimento obrigado senhor presidente continue em discussão o requerimento em votação aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por unanimidade o requerimento de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto decreto legislativo de número 3 de 2014 de autoria da mesa diretora fica concedido artigo 1º fica concedido ao senador S. Neves da Cunha o título honorífico de Zadão Muziano que lhe será entregue de sessão solene da Câmara Municipal artigo 2º este decreto legislativo entre vigor na data de publicação e ficam revogadas as exposições ao contrário Sala das Sessões 15 de maio de 2014 Leandro Pereira dos Santos Lorgame da Silveira e Geomirio da Costa Gomes Filho feita a leitura do projeto decreto legislativo 03-14 presidente coloco em discussão o projeto decreto legislativo não havendo mais quem queira discutir coloco em votação aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por unanimidade o próximo padre Ricardo White questão de ordem concedida vereador gostaria de que fosse retirado ao parecer conjunto da comissão de constituição e justiça e finança e orçamento só porque tem algumas coisinhas ali que está dando um pequeno impasse coisa o promovente sobre o revisão geral do percentual 012-2014 ok a pedido do líder do governo então o projeto de lei de número 012 está sendo retirado da pauta neste momento solicito solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 23 de 2014 de autoria do vereador geomirio da costa gomes filho excelente senhor presidente os vereadores o vereador que é subscreve atendendo tudo mais que tem interesse público solicita adotar mesa o envio de expediente ao senhor prefeito solicitando que autorize a presença do senhor fábio jorge dantas de sosa secretário municipal de meio ambiente e pesca nesta casa legislativa justificativa a referida iniciativa visa cumprir um acordo entre a maioria dos nobres pares que indignados com as ações recentes a respeito de uma mancha que surgiu na praia da armação e dessa forma pleiteia ouvir a pessoa responsável por todas as atividades da Secretaria de Meio Ambiente uma explicação quanto aos acontecimentos nesta cidade considerando ainda a previsão legal em nossa lei orgânica e no regimento interno estando em pleno exercício regulado de direito quanto pleiteia a convocação do secretário com o intuito de prestar informações diante dos postos rogo as nobres pares pela aprovação da matéria sala das sessões 15 de maio de 2014 e o ministro da Costa Gomes Filho vereador autor feita a leitura do requerimento senhor presidente em discussão requerimento em votação para discutir para discutir a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos senhor presidente mais uma vez nobres colegas vereadores eu concordo sim com a questão de que hoje nós temos aí recentemente foi vista uma mancha e até eu perguntei ao prefeito numa oportunidade como ele ficou sabendo foi bem rápido porque no dia seguinte já tinha um helicóptero do INEA sobrevoando o local para ver a extensão da mancha então foi rápida a atuação do INEA junto ao município e aí até ele disse olha eu fiquei sabendo aqui pelo senhor Thomas Weber e enfim a gente recorreu aí o mais rápido possível e pediu ao INEA que tão logo tomasse as providências cabíveis recolhendo uma amostra e enfim o mais rápido possível dando resultado para a gente e aí eu acho pertinente vereador Gugu claro com relação a essa discussão e saber da mancha que a gente poderia fazer numa reunião na sala de comissão ou até eu tinha dito de uma reunião que aconteceria no gabinete do secretário na sessão passada e nessa ocasião ele precisou adiar por um compromisso que surgiu de última hora no Rio de Janeiro mas a gente vê que o secretário vai ter que tomar pé de muitas coisas e chamá-lo num requerimento só para discutir a mancha eu acho ainda muito cedo para isso eu acho que isso a gente poderia discutir numa reunião com os vereadores até porque ele está assumindo agora e eu gostaria de ter o secretário sim aqui na casa mas para falar num todo eu gostaria de falar de regularização fundiária eu gostaria de falar de tantas coisas envolvendo o meio ambiente a própria lagoa de Jeribá ontem nós tivemos uma belíssima palestra com a geóloga e cientista Kátia Mansur que falou do pH das lagoas e a de Jeribá está com pH altíssimo é 11,12 rasa ainda está preservada as águas estão aí de salobra para doce mas da lagoa de Jeribá realmente ela se encontra assim por causa do esgoto que tem sido despejado na lagoa então eu acho que a gente poderia bem é o meu pensamento para que numa outra possibilidade ele estivesse falando a respeito de um todo mas eu gostaria já desde já dizer se for eu penso dessa maneira tá vereador por isso até hoje não vou acompanhar a vossa excelência no seu requerimento por entender dessa forma tá mas fica aqui o entendimento e eu já agradeço senhor presidente muito obrigada continue em discussão requerimento para discutir para discutir o vereador Uriel da Costa senhor presidente vereadores assistência internauta senhor presidente Joyce foi importante a fala de vossa excelência mas quando o secretário de meio ambiente vai vir aqui ele vai vir já para discutir essa daí é uma questão só uma justificativa para ele vir a casa mas vai ser discutido várias questões entendeu vamos saber tem a questão dos quiosques que tem que ser discutido tem a questão de como ele pegou a secretaria tem várias outras questões que podem ser discutidas eu acho que é produtivo a vinda do secretário até para os próprios vereadores conhecer conhecer qual o objetivo dele do trabalho como que que se encontra certo algumas coisas dentro da secretaria acho que é muito importante é muito importante até porque eu disse a ele que foi ele foi muito rápido agora essa semana que veio o helicóptero do INEA entendeu então para se discutir e e e ter certeza que a casa pode contribuir com várias questões entendeu que pode ajudar o município eu acho que é muito importante eu votar favorável continue em discussão o requerimento para discutir o vereador Messias Carvalho da Silva realmente eu eu entendo o que disse a vereadora Joyce porque quando aí é é aquilo que o legislativo faz quando o legislativo encaminha um requerimento falando pedindo autorização para que o secretário a ou b venha falar de uma determinada coisa ele pode chegar aqui e simplesmente dizer já falei dessa coisa e nada mais vou falar óbvio porque é assim que é então é a vereadora tem razão é mas eu acho que nada impede que aqui nesse encaminhamento da discussão até se autorize que se acrescente entre outros assuntos o mais o mais é é entre outros assuntos pertinentes à pasta é aquele que está afligindo a comunidade no momento que é aquela mancha e tal mas deixando aberto para que outros assuntos também sejam tratados porque aí eu acho que aquilo que a vereadora falou nós iremos perder uma oportunidade possivelmente se ele simplesmente chegasse aqui e dissesse olha eu vim para isso não tenho condição de falar mais sobre nada então ele já fica ciente que vai ser abordado outras questões e o vereador Uriel colocou aqui nós temos a questão é do mangue de pedra que houve uma discussão ontem no Cine Bardot muito interessante o secretário lá esteve disse que o prefeito delegou que ele esteja acompanhando apoiando esse movimento que está acontecendo na sociedade para que seja criada ali uma unidade de conservação foi levantada a questão do Rio Una até que ponto o Rio Una ainda aquela questão lá de trás o que que está acontecendo hoje acerca daquela questão no sentido de despoluição do rio porque também se perguntou isso até que ponto o Rio Una se não for tratado contribui para a destruição do mangue de pedra né então tem essa questão também que veio lá atrás no ano passado quando surgiu aquela história dos efluentes das estações de tratamento de esgoto que até ontem o especialista falou olha eu nem me a questão que preocupa não é só os efluentes não porque eles estão tratados e tudo mais mas o efluente tratado por mais que seja um efluente limpo se ele é empurrado para o Rio Una e o Rio Una está contaminado ora é uma água limpa que empurra a podridão e isso vem para cá então não é só uma questão dos efluentes é uma questão do próprio rio e que isso se tem uma preocupação que venha afetar o mangue de pedra que está se pensando em transformar em uma unidade de conservação então o secretário ele pode nos falar acerca disso ele pode nos falar sobre essa questão das intervenções nas orlas que já houve uma na ferradura enfim alguns temas aí sendo que até ontem mesmo lá naquela audiência já foi informado que o INEA já veio já fez análise análise da água naquele local onde a mancha surgiu e que já foi identificado do que se tratava mas é importante que aqui nesse 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 espaço que é a casa do povo esses esclarecimentos sejam reafirmados para que toda a população possa ter acesso a essas informações então é isso uma pequena alteração senhor presidente que eu acho que só para acrescentar como disse o vereador Lohan entre outros assuntos pertinentes a pasto aí o secretário já vem com com o dossiê pronto para aqui ser questionado se trocar aí com a gente participar de uma discussão com os vereadores acerca de tudo que é aquilo que nos aflige e que preocupa a população obrigado é e falando com o vereador João Mires é o vereador Urial como líder do governo até se for preciso também pedir a própria secretaria da casa que ligue para o secretário quando for enviar o ofício ao executivo para que o executivo informe o secretário mas já a casa informar o secretário de que forma foi o requerimento mas que não proíbe que o secretário venha a essa casa até mesmo para sabermos os acontecimentos da secretaria quais são os investimentos o que está para vir devido a secretaria em trazer e melhorar a questão do saneamento do nosso município então vai ser é muito importante essa vinda do secretário aqui o vereador João Mires foi rápido no gatilho quero parabenizar o mesmo pela visão rápida continua em discussão o requerimento em votação aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por unanimidade solicito perdão então seis votos favoráveis um voto contrário da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da moção de número um de 2014 de autoria da mesa diretora excelentíssimo senhor presidente o vereador que a subscreve atendendo tudo mais o que determina o interesse público requer a douta mesa em conformidade com o artigo 99 do regime eterno a concessão de moção de congratulações e aplausos a sua reverendíssima o padre Ricardo Antônio White padre justificativa padre Ricardo White para o cor de armação dos búzios carioca da zona sul antes de ingressar na vida religiosa morou nos Estados Unidos por quase três anos onde trabalhou na embaixada do Brasil em Washington regressando se formou em comunicação social pela comunidade Hélio Alonso no Rio de Janeiro e ao entrar para a vida religiosa estudou filosofia no sagrado escola filosófica dos franciscanos em Petrópolis em seguida já no Rio de Janeiro estudou na escola teológica do mosteiro de São Bento onde se ordenou diácono sua ordenação sacerdotal foi em 13 de maio de 1984 trabalhou no Rio de Janeiro com os jovens e com a Crisma por quatro anos na península de Búzios começou com um trabalho missionário em toda a região na época o local era carente de qualquer assistência religiosa praticamente começou do zero formando várias comunidades religiosas preparando terreno para a futura paróquia que acontecia em 1997 com o título de paróquia de Santana e Santa Rita de Cássia onde deu início com a inauguração da capela Nossa Senhora Desatadora de Nós localizada em Manguinhos aconteceu em setembro de 2001 por onde já passaram mais de 400 mil pessoas colocando búzios na rota de peregrinações espirituais trouxe também a toca de Assis para a cidade onde estão estabelecidas na Maria Joaquina que tratam e cuidam de pessoas carentes do município fundou também o jornal Lumen e a comunidade Lumen de Cristo juntamente com várias pastorais e movimento existente a pastoral e social que tem assistido a população carente do município com alimentos roupas e etc é comunicador jornalista cantor compositor produtor musical tendo lançado quatro CDs onde prepara o próximo fazendo inclusive um programa diário na Rádio Catedral Rádio Oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro já há seis anos foi responsável pela pastoral de turismo da Arquidiocese de Niterói promovendo vários eventos dentre eles Deus é a nossa praia aqui em Búzios sala das sessões 15 de maio de 2014 Leandro Pereira dos Santos Lohan Gomes da Silveira e Geomires da Costa Gomes Feita a leitura da moção 01-14 em discussão a moção para discutir para discutir o vereador Lohan Gomes da Silveira Sr. Presidente vereadores assistências internautas bom dia Sr. Presidente apenas para agradecer a vossa excelência pelo pronto atendimento na nossa intenção haja visto que nas sessões passadas a gente falou aqui da importância do padre Ricardo White na nossa sociedade mais do que merecido essa honraria singela simbólica diria eu e eu queria aproveitar Sr. Presidente ontem eu estive com o padre Zito e amanhã às 19 horas estará sendo realizada uma missa uma vez que o padre Ricardo está deixando a paróquia da nossa cidade depois de 25 anos então amanhã às 19 horas terá uma missa onde o padre Zito me pediu que eu estendesse a todos os vereadores desta casa o convite aqueles que puderem estar participando amanhã às 19 horas aqui na na igreja de Manguinhos onde estará sendo ali feita também uma homenagem ao padre Ricardo dito isso Sr. Presidente não acredito que tenhamos tempo mas fica para uma observação o nosso regimento ele não permite se não me engano que honrarias sejam dadas fora da sessão solene me parece que a honraria ela só pode ser concedida na sessão solene e a gente tem visto aí alguns casos excepcionais e esse é um né que poderíamos estar na missa de amanhã entregando uma honraria ou numa outra oportunidade para qualquer cidadão que tenha prestado relevantes serviços à nossa sociedade que é o caso do padre Ricardo mas que a gente pudesse estar revendo isso para que em ocasiões diferentes e especiais como foi por exemplo da vereadora Joyce com o senhor João do Banjo né foi ali foi concedida uma honraria ao senhor João do Banjo numa outra oportunidade a gente pudesse estar para regimentalmente estar de acordo aí com essas eventuais necessidades de concessão de de moção ou de título ou de medalha então parabenizar o padre Ricardo e agradecer agradecer o padre Ricardo pelo pelos serviços prestados na cidade obrigado senhor presidente vereador até por um caso excepcional como esse e o plenário dessa casa é soberano e eu acredito que a unanimidade né em podermos ortogar essa singela homenagem como vossa excelência acabou de falar de citar ao padre Ricardo e eu já fiz o compedi a administração dessa casa que pudesse ver já para que pudesse estar confeccionando essa moção e até mesmo só estava aguardando mesmo para que ela viesse a pauta para a gente poder pegar o número da moção para que nós entregássemos essa placa amanhã não daria tempo para que seria muito bom para que nós pudéssemos estar lá amanhã entregando amanhã mas podemos aí comunicar com com o padre visito visita e fazermos de repente um café da manhã nessa casa legislativa para receber o padre Ricardo e sim a casa poder estar aí entregando essa moção falei também com o vereador Uriel que também já pedimos para que fosse confeccionado a placa para inaugurarmos a sala de comissões que vai se chamar vereador Jair Pereira em homenagem e breve estaremos aí eu acredito que em torno de mais um mês a placa chegando estaremos aí inaugurando convidando a família convidando autoridades presentes até porque contribuiu muito com essa cidade e marcou a sua história nessa cidade nessa casa legislativa questão de ordem questão de ordem eu dou até a sugestão a vossa excelência que de repente no dia da inauguração da sala que pudesse também dar moção de aplausos aproveitavam uma sessão com a pauta bem ou de preferência sem pauta nenhuma que fazia a inauguração da sala com o nome do novo vereador Jair Jair e entregaria a moção ao ao padre uma sugestão uma questão de ordem uma sugestão concedida vereadora também gostaria de dar uma sugestão até porque o vereador Lohan falou hoje dessa impossibilidade pelo regimento de a gente estar fazendo as honrarias que não seja na honraria de cerimônia da entrega no final de ano mas com relação ao João do Banjo nós entregamos nós fizemos a presidência nos ajudou a assessoria da presidência e nós imprimimos o modelo a mesa diretora assinou foi impresso em uma impressora colorida e nós mandamos fazer uma moldura claro que ali simbolizando o ato daquele momento mas o senhor João do Banjo compareceu a sessão do ato solene a sessão solene no final do ano para receber oficialmente aquela placa então simbolicamente a gente poderia fazer o mesmo ato imprime-se o que nós temos hoje na câmara assina-se assina a mesa diretora assina e uma moldura é fácil de fazer isso no mesmo dia consegue então bom fica aqui a sugestão que foi o que eu propus e fiz com o senhor João do Banjo ok é porque naquela oportunidade também já estava muito em cima vereadora e não dava para mandar confeccionar então eu vou pedir para que possa confeccionar porque vamos aí está já confeccionando a placa da sala Jair Pereira Gonçalves né vereador Jair Pereira e vamos pedir para que possa confeccionar também essa moção para o padre Ricardo continua em discussão a moção em votação aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por unanimidade convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso da tribuna em tema livre passo senhor presidente convoco o vereador Uriel passo convoco o vereador a Jóice Lúcia Costa dos Santos a fazer uso da tribuna em tema livre seu tempo regimental é de 15 minutos senhor presidente novos colegas vereadores e assistência eu vou fazer uso também de forma bem rápida até porque os nossos colegas aqui passaram mas eu só gostaria de realmente é ratificar aqui a presença as nossas presenças de alguns vereadores que puderam estar ali ontem na palestra que foi de extrema importância de conhecimento transmissão de conhecimento de abrir a nossa mente um pouco mais e a nossa visão também e preocupação para o mangue de pedra então ontem ter a Kátia Mansur que é uma cientista renomada geóloga palestrante pesquisadora conceituada claro tanto no nosso país quanto também fora foi de uma de um ganho muito grande então ela esteve falando aqui nós tivemos a presença de alguns vereadores vereador Messias estava presente vereador Lohan vereador Uriel a presença claro do secretário de meio ambiente o Fábio que se comprometeu em estar assinando uma carta logo no início a palestrante Kátia disse da importância da assinatura de uma carta que assim como os outros municípios vizinhos também assinaram também no estado do Rio em todo o estado do Rio Búzios também precisava assinar essa carta que é uma carta que há de ser enviada também para eu anotei aqui mas ela inclui Búzios Mangue de Pedra como no Geoparque então essa essa importância desse comprometimento para a gente foi maravilhoso saber que Búzios também está preocupado com o Mangue de Pedra e algo que me me chamou a atenção porque isso já há muito tempo o quilombola os remanescentes quilombos vem falando sobre a questão que na época do governo passado foi levantado e se fazer do Mangue de Pedra um monumento cultural e naquele momento a comunidade quilombola se preocupava com o impedimento de ir e vir dentro daquele espaço seria um espaço de proteção um espaço de visitação um espaço de turismo mas não de extração que é o que hoje acontece hoje ainda existem pessoas que vão lá que pescam que se alimentam daquele lugar que tem o hábito que tem a cultura mas que também pescam dentro de uma de uma questão alimentar daquele daquele Mangue então ela falou dessa importância de se preservar ou de se fazer uma área uma pequena área uma pequena reserva extrativista da parte marinha e que possa atender aos pescadores e aos remanescentes porque nós temos um quilombo dentro não só um mas nós temos dois quilombos certificados tanto rasa quanto Bahia Formosa nós tivemos também um outro palestrante Arthur Sofiati falando também pesquisador da UFRJ mas falando também ele deu uma aula sobre Mangue de Pedra e falou dessa importância de nós preservarmos e qual é o papel da Câmara nisso o que que a Câmara o que que nós vereadores podemos contribuir com todo esse trabalho que é justamente apoiar na criação de uma unidade de conservação no local então vai ser vai ser feita uma outra uma outra reunião né pra se discutir o vereador Messias falou muito bem a questão né a problemática do lançamento de despejo de esgoto no Rio Una pelos municípios de Cabo Frio São Pedro da Aldeia Iguaba então a cientista ela também abordou isso essa importância de se discutir de se ratificar de se não se esgotar esse assunto mas nós continuarmos mantendo em evidência falando e nos comprometendo com a preservação do local né tanto do Mangue de Pedra quanto das nossas praias então acho que isso é muito importante vereadores e nós estamos aí apoiando já que um secretário vai vir a esta casa estamos apoiando esse ato já assinado comprometido pelo governo municipal mas falar de quilombo eu também trago aqui eu recebi isso aqui foi uma proposta que o quilombo de São Pedro da Aldeia Caveiras Botafogo a gente está sempre muito envolvido eu na semana passada tive o prazer de ter uma reunião lá no quilombo com o pessoal superintendente do INCRA para discutir a questão da titulação de terras que é complexo é um processo que se arrasta há mais de 10 anos e o quilombo da rasa vem brigando tentando junto ao INCRA a titulação das terras não as que eles vivem hoje mas aquelas que eles entendem e que foi foram demarcadas junto com o grupo junto com o INCRA num diagnóstico de terras então participando com eles quilombo de São Pedro esteve presente importante que o quilombo está tendo um apoio fundamental do governo executivo que apoio é esse? como? como ter verbas para o quilombo então é preciso primeiramente projeto primeiro é existir o quilombo o quilombo existe nós temos dois quilombos no nosso município e o segundo é ter essa motivação essa vontade política então São Pedro a aldeia conseguiu uma verba de 900 mil reais para a implantação de melhorias sanitárias domiciliares para o quilombo de Botafogo Caveira então conseguir essa verba não é difícil porque nós já temos quilombo nós já temos quilombo reconhecido e certificado pela Fundação Cultural dos Palmares então falta a gente conseguir através de projetos desenvolvidos pelo governo municipal em apoio com o quilombo que nós temos e conseguir angariar através do SICONVE essas verbas essa verba em ocasião específica ela foi concedida o órgão concedente foi a Fundação Nacional de Saúde e aí eu quero dizer aqui para os vereadores que algo que me chamou atenção algo dito pela comunidade quilombola é que hoje a comunidade está sendo assistida tem uma sede o governo municipal colocou uma sede para a comunidade quilombola próximo ali ao módulo da rasa é uma sede ótima eles estão funcionando lá mas ainda precisa de mais contribuição eles precisam de mais ajuda e nós temos aí dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social é uma parte pelo menos nós temos aqui ainda para acontecer eu acho que o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial eu acho que ele já saiu aqui da casa mas em até uma vontade de uma criação de uma coordenadoria de promoção da igualdade então que haja essa sensibilidade por parte do governo que o quilombo da rasa o quilombo de Botafogo ou o que sair dessa unidade que possa ter um assento também nessa coordenadoria que possa estar dentro falando das questões do quilombo que são pertinentes ao quilombo e hoje isso não tem acontecido eu quero registrar aqui a presença também do ex-vereador Valmir da rasa e que foi um dos fundadores né da comunidade da associação remanescente do quilombo da rasa foi para Portugal estudar toda a nossa história de como nós de como tudo aconteceu e já dizer que algo que me disse assim foi curioso para mim foi quando a cientista Cátia ela disse assim olha Búzios e aí a gente tem né as nossas ilhas elas foram formadas desse movimento né de rochas eu achei isso muito interessante porque mostra Búzios lá no estado do Rio de Janeiro um pedacinho né um dedinho que fazia parte da África né do continente africano e quando ela disse isso alguém falou assim para mim eu sabia que eu tinha o sangue de negão é interessante a gente olhando desenho estudando um pouco absorvendo um pouco do conhecimento dos estudiosos a gente realmente percebe porque há um movimento né de placas né tactônicas de rochas enfim e Búzios saiu disso aí é interessante ver que rochas que nós temos aqui no município existem lá na África porque são rochas originárias dessa união que existia dos continentes e que nessa nesse movimento de placas de Búzios acabou ficando aqui para a América do Sul interessantíssimo isso mas falando da comunidade quilombola nós precisamos rever essa situação para que o quilombo tenha uma cadeira tenha um assento lugar de destaque e possa estar discutindo essas políticas inclusive angariando verbas como essa a gente tem que falar de saneamento a comunidade quilombola é um outro instrumento que ela pode se valer de política nacional e estadual porque tem acontecido em outros municípios da região eu gostaria também de frisar sobre a pista de skate nós temos aqui o Nemias que é o presidente da associação da Macanto bem-vindo Nemias também conosco nessa sessão eu vi algumas postagens da associação de moradores de Jeribá do canto esquerdo de Jeribá uma delas mostrando o estado em que se encontra a pista de skate os bancos das praças estamos a praça ali da aldeia também de Jeribá e a pista de skate foi uma emenda ela agora a ADE sofreu uma reforma uma informação que eu tive até mesmo vinda da assessoria de comunicação de imprensa do governo que ela vai sofrer uma intervenção do sistema viário vai fazer a modificação onde é aquele ponto que é um lugar público é uma área pública em frente a pista de skate que ficou separada pela rua ela vai fazer parte vai estar acoplada a todo aquele entorno da pista de skate e vai fazer parte desse projeto e a rua que hoje separa o terreno público da pista de skate ela vai fazer o entorno então da pista de skate vai haver uma mudança nesse sistema viário e foi uma emenda conseguida eu consegui essa emenda com o deputado Adriano Mussi quero já agradecer ao deputado federal Adriano Mussi pela verba de 600 mil reais conseguida para a reforma de infraestrutura e nós vamos colocar ali vereador Iel líder de governo vamos colocar essa verba na pista de skate então só para frisar e agradecer ao deputado e o assessor Ivan que esteve aqui conosco em todo o tempo nos ajudando até porque teve que se colocar no SICONV havia alguma para conseguir a verba tinha algumas restrições nós tivemos que corrigir aquilo que estava em restrição e graças a Deus conseguimos e também falar da importância eu tive ontem com o subsecretário de saúde o senhor Leandro falar da importância de dois projetos que nós temos na casa e que precisam ser votados o é do estágio probatório vereadores a gente fala aqui a gente quer padrão FIFA na saúde a gente quer e a gente é cobrado do nosso desempenho das nossas funções o vereador estava falando ali que nós somos cobrados na permanência no estar nas sessões mas que nós temos um trabalho fora dentro da casa com o trabalho das comissões permanentes e fora da casa que é visitando que é conhecendo o trabalho das comunidades que é estar junto às entidades civis também pelos direitos mas a gente precisa também fazer valer os profissionais que nós queremos e o atendimento o comprometimento desses profissionais para com a saúde para com a educação digo isso porque eu fiquei sabendo de que há por exemplo médicos que tem plantão aos domingos e que vem um domingo sim um domingo não plantão é no domingo e já vem um domingo sim um domingo não como é que pode o camarada passa no concurso ele vem faz o concurso público e depois não tem compromisso com o ofício não tem compromisso com a população então há necessidade desse estágio probatório porque sabe o que acontece alguns profissionais nós temos os bons profissionais alguns estão questionando a questão de alguns artigos do estágio probatório então que nós pautemos coloquemos na mesa vejamos os artigos que enfim não estão em consonância com as categorias mas que nós votemos de fato porque há os maus profissionais que estão se valendo da falta do regulamento ah eu vou fazer não tem nada que me pune eu vou fazer não tem nada que me puna então o profissional está fazendo e nós não temos o regulamento para punir então isso é preocupante porque foi um concurso para 1.400 pessoas uma parte vereadora uma parte vereadora Lohan vereadora eu quero parabenizar a vossa excelência pelo discurso essa questão do projeto que tramita na CCJ acerca do estágio probatório é uma matéria muito complexa como a vossa excelência acaba de colocar eu tomei a iniciativa de cerca de duas semanas atrás procurar as FAB para conversar sobre o projeto porque quando o projeto foi encaminhado nesta casa eu tinha um entendimento e esse entendimento ele foi foi se modificando no decorrer dos meses porque o que eu tenho dito é o seguinte acima do servidor concursado ou do servidor qualquer ele que seja acima do vereador e acima do prefeito está a cidade compromisso com a população então eu acho muito importante vossa excelência trazer esse assunto à discussão vossa excelência foi muito feliz quando fala dos pontos a serem debatidos mas vamos debater vamos discutir e vamos votar então fica aqui o pedido ao presidente da CCJ Felipe Lopes uma vez que o projeto tramita na comissão que a gente possa fazer uma reunião que a gente possa marcar com as entidades seja com as FAB seja com quem quer que seja para que a gente possa dar um encaminhamento nessa matéria porque eu volto a repetir nós precisamos do comprometimento maior na prestação de serviços para a nossa população parabéns a vossa excelência por abordar esse assunto me permitiu a parte também rapidamente eu quero também concordando com o vereador Lohan parabenizar a vossa excelência pela abordagem que faz nesse momento ontem estivemos até conversando sobre essa questão eu e vossa excelência e eu fui até afetado pela visita que fiz ao secretário de ordem pública em que esse assunto foi tratado a necessidade de uma regulamentação do comportamento essa questão aí de avaliação de desempenho enfim o servidor ele tem direitos que devem ser garantidos mas tem também obrigações para que a qualidade do serviço seja garantida e ele dizia isso eu tenho algumas situações denunciadas até sobre comportamentos uma maneira de alguns como disse o vereador Lohan servidores que a excelência também falou maus servidores que estão tirando proveito da falta de um regulamento e diante de uma denúncia o secretário ele fica impedido de dar um encaminhamento administrativo porque não tem um regulamento para embasar a ação dele e aí é como disse o vereador a cidade que sofre é o serviço que não é de qualidade e nós antes de mais nada temos que ter um compromisso com isso parabéns vereadora Obrigada aos vereadores por enfim fazer essa discussão se tornar melhor com também um ponto de vista de vossas excelências e também falar da importância do conselho nós temos o projeto também que é uma alteração a redação a lei na verdade ela está revogando a lei do conselho municipal que nós temos é uma lei se eu não me engano é a lei 300 e alguma coisa eu acabei não pegando mas que ele também está tramitando aqui revogando a lei anterior e anexando enfim trazendo outro texto mas o importante que eu quis saber é se houve a participação do conselho municipal de saúde na formatação desse novo projeto de lei então ele me disse que houve a participação está aqui alguns impedimentos também de algumas situações que precisam ser revistas na própria saúde e que dependem da votação da criação do conselho municipal de saúde então fica aqui o apelo para a gente votar esses dois projetos de lei que são do estágio probatório e também do conselho municipal de saúde no mais são essas as minhas palavras senhor presidente eu agradeço essa minha oportunidade obrigado convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso da tribuna em tema livre passo senhor presidente o outro foi tirado né qual que foi tirado solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de número 12 de 2014 de autoria projeto de lei de número 13 de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos parecer da CCJ ao projeto de lei número 13 de 2014 de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos que dispõe sobre instituir o dia da agricultor no município análise em análise a matéria cabe a comissão de constituição de justiça examinar a proposição sobre perspectiva constitucional primeiramente é importante destacar que na lei orgânica do município no artigo 22 disciplina competência do município em leis lá sobre assunto local de interesse local e incentivo às atividades culturais do município como enfatiza o projeto de lei empígrafe destaca-se também o artigo 19.6 da lei orgânica onde diz que o município estimulará a produção a valorização e a difusão da cultura em suas múltiplas manifestações é importante destacar que o projeto de lei está em conformidade com o decreto número 48 630 de 1960 institui o dia da agricultura a ser comemorado em todo o país em 28 de julho desta feita o projeto cumpre uma das atribuições da Constituição Federal vislumbra-se a total legalidade e constitucionalidade do projeto agora apresentado analisado em face a todos os postos opino pela aprovação da matéria uma vez atendida aos precídios constitucionais é o relatório Felipe do Nascimento Lopes relator parecida comissão antes posto uma vez atendida todos os precídios constitucionais acatamos o parecer do relator e o submetemos ao soberano plenário para apreciação salva das comissões 8 de maio de 2014 Felipe do Nascimento Lopes relator Uriel da Costa Pereira membro Geomirio da Costa Gomes filho membro feita a leitura do parecer da CCJ ao projeto de lei de número 13 barra 14 presidente em discussão o parecer em votação aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por unanimidade sendo assim em caminho para a comissão de finanças e licitação para emitir parecer está franqueada a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre apenas uma questão de ordem senhor presidente vossa excelência me permite para fazer um comunicado nós havíamos agendado uma reunião com o coronel França comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar em Cabo Frio ontem às 16 horas para tratarmos de assunto referente à segurança do nosso município vale destacar que nós já temos ativo no município o Conselho Comunitário de Segurança sob a presidente sob o comando da presidente Anne Figueiredo e é o momento de nós unirmos esforço nesse sentido mas a reunião ela foi cancelada na data de ontem por questões que envolvem aqui o nosso município mãe nosso município vizinho aqui de Cabo Freio e foi reagendado para a próxima segunda-feira com o horário a ser definido ainda então apenas esclarecimento que nós havíamos agendado essa reunião mas cancelada segunda-feira com o novo horário eu estarei repassando aos vereadores para que a gente insira nessa pauta a questão de segurança porque a cada dia que passa a gente tem se deparado com acontecimentos lamentáveis então era esse comunicado que eu gostaria de fazer senhor presidente não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus está encerrada a sessão e aí Obrigado.